Oi pessoal hoje eu vou fazer um vídeo para vocês e vai ser no modo criativo vou começar pelo modo criativo e esse vídeo vai ser diferente eu quero fazer um vídeo gente para mostrar para vocês um negócio muito bom que você pode fazer primeiro eu vou mostrar aqui um negócio gente se você tem esse Minecraft tem aqui dicas você vai aqui nas dicas e contra esses dois botões aqui depois você clica nesse aqui sempre dia aí vai ficar sempre de dia eu quero te mostrar a gente uma ideia muito boa para você fazer o cercado de porquinho para ninguém escapar mas eu vou fazer uma recomendação não use a placa de pressão para isso se não os pocos se não são os animais vão fugir eu também vou mostrar para o negócio que eu me pedi vamos pegar aqui os itens um pesado cercado você não pode usar gente para fazer isso aqui você não não vai precisar de cerca não vai precisar de portão né para você fazer isso primeiro você precisa pegar aqui um pistão de jovem um pistão um pistão aqui só precisar do bloco de jovem né deixa eu procurar aqui o bloco de jovem você vai precisar do bloco de jovem tá aí já vi Tomás Cadê aqui não é aqui tô acompanhando aqui uma meu amigo tá aqui também mas ele não tá no mundo aqui Ah tava aqui ai tava aqui eu encontrei você vai precisar também do botão botão também vou precisar dos fornalhas para que é isso o botão fica aí também para fazer dessa fornalha é importante ali pedi uma precisar de de um ejetor aqui de um uma fornalha o ejetor é uma fornalha comum né agora vamos precisar fazer o tamanho do botão que já tá ali pode ser qualquer botão gente pode ser qualquer tipo eu vou escolher esse botão aqui botão de bambu e o e o fio de hackstone acho que é tudo primeiro vamos fazer botão aqui gente vocês estão para entrar o fio de hackstone coloca aqui não 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 pronto coloca as fornalhas botão aqui botão aqui botão aqui botão aqui botão eu vou ter que usar pedra mesmo vou usar esse tipo de pedra mesmo não eu peguei esse tipo aqui não é esse tipo de cascaio botão tá pronto gente quer ver meu amigo de miguel está comentando agora agora sistema para só vai postar esse vídeo eu vou eu vou deixar o meu oi 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 mas tudo bem oi que não importa o que importa mesmo são os inscritos a gente mas gente vocês só deixam lá que vocês ativem o sininho se vocês quiserem também eu não vou pedir nem mandar em vocês e gente não vai ficar de noite por causa que eu vou aqui sempre dia vou colocar aqui seus porcos porco eu vou fazer um vídeo pouco para pegar o tá eu terminar isso aqui tá bem já volto vamos começar gente o que é o porcos eu vou quase andei esquecendo gente eu vou fazer também o sabe o que eu vou fazer uma plantação e eu vou fazer gente uma plantação que eu aprendi que eu quero ser super rápido muito rápido eu quero ser bem rápido e gente como o porco come cenoura vou plantar aqui cenoura e eu a gente vou colocar algumas vacas lá mas qual é o negócio é só pegar cenoura vai não tem que plantar cenoura não tem que se não é mesmo gente de planta gente plantoxa gente que eu conheço a planta aí de melhor eu acho que ela vai se tornar uma coisa o vídeo gente gente eu acho que essa flor aqui vou virar essa flor aqui olha o modo que eu esqueci o cenoura e precisamos de coisas né o fazendeiro nunca desiste na verdade uma pessoa nunca desiste mas tudo e gente eu acho disso gente eu quero fazer uma ideia máxima para você vou pegar os blogs gente gente na verdade um gerador de mel também Tomás já fez o ar condicionado a gente acabei esquecendo que eu tava com vocês então já tô vou mostrar para vocês eu coloquei os comentários aqui que eu acabei esquecendo que eu tava que eu tava gravando vídeo com vocês né com esqueci de vocês mas vocês nunca vão ficar me esquecido assim na verdade vocês nunca esqueci de esquecer vocês aí eu não conheço vocês tá no seu bloco até que fode-me o teto não precisa colocar o teto o teto vai ser teto solar teto de vidro para saber eles tomarem sol também não vai ser só de vidro vai ser olha só vai ser o teto de tijolo vai ser tijolo e vidro os abelhos vão ter que chegar nelas elas não tem visão noturna e se eu tampar aqui eu não vou conseguir colocar as abelhas aqui e aí 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 eu não coloquei tanta flor aqui então sim Você encubiu a abelha? Não, né? Não tem uma. Tem uma abelha. Vou fechar ali. Vai acontecer como é errado? Eu quero comer um troco. Mas, gente, é isso, né? O que vocês acharam? Tchau, galerinha.